Tô com praga de ex, sacanagem não pego ninguém Sacanagem o que eu faço agora, sacanagem bebendo sozinho Sacanagem só levando fora Não tô pegando nem gripe, nada tá certo pra mim Depois que eu mandei ela embora, minha vida ficou assim Eu não tô pegando nem gripe, nada tá certo pra mim Depois que eu mandei ela embora, minha vida ficou assim Tendo bate-papo elas me procuram mais Se eu posto uma foto ninguém quer curtir Só espero que essa fase passe e não dure pra sempre Meu estado civil agora é carente Tô com praga de ex, sacanagem não pego ninguém Sacanagem o que eu faço agora, sacanagem bebendo sozinho Sacanagem só levando fora Sacanagem não pego ninguém Sacanagem o que eu faço agora, sacanagem bebendo sozinho Sacanagem só levando fora Oh Rafael, que praga de ex é essa meu irmão? Tá ruim pra nós, meu parceiro Não tô pegando nem gripe, nada tá certo pra mim Depois que eu mandei ela embora, minha vida ficou assim Nem no bate-papo elas me procuram mais Se eu posto uma foto ninguém quer curtir Só espero que essa fase passe e não dure pra sempre Meu estado civil agora é carente Tô com praga de ex, sacanagem não pego ninguém Sacanagem o que eu faço agora, sacanagem bebendo sozinho Sacanagem só levando fora Sacanagem não pego ninguém Sacanagem o que eu faço agora, sacanagem bebendo sozinho Sacanagem só levando fora Tô com praga de ex, sacanagem, não pego ninguém Sacanagem, o que eu faço agora? Sacanagem, bebendo sozinho Sacanagem, só levando fora Sacanagem, não pego ninguém Sacanagem, o que eu faço agora? Sacanagem, bebendo sozinho Sacanagem, só levando fora Tô com praga de ex Sacanagem, bebendo sozinho